Fala galera é Cris falando e vamos começar aí no vídeo de hoje vamos falar sobre Boruto e finalmente o capítulo 52 completo Pois saiu em inglês, eu fiz uma pequena tradução então pode conter alguns erros Mas vocês vão ficar por dentro de tudo que vai acontecer desde o começo até o final E sim o Naruto pode estar desaparecendo como o sol no final dessa transformação Ou seja, de fato o Naruto pode estar morrendo e vocês vão ver tudo detalhadamente aqui Então já vai deixando o seu like pra dar aquela fortalecida marota E também se vocês forem novos, se inscreva aí no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo como esse aqui Dado todo o recado, então vamos sempre ser logo direto ao vídeo Então galera o capítulo começa com a nova transformação do Naruto na frente do Ishiki Otsukisuki E muitas pessoas ficaram se perguntando qual é a reação do Sasuke, do Ishiki O que eles falam após ver essa transformação? O Ishiki nitidamente pela expressão que ele faz, ele fica assustado e diz o seguinte Então o Naruto tinha esse as na manga? Mas por que ele não usou isso antes? Já o Sasuke fica assustado também e diz Que chakra assustador! O Naruto não me disse que ele tinha essa transformação O que é isso? Então depois de acontecer esses diálogos O Naruto vai pra cima do Ishiki sem perder um segundo sequer Então começa a explicação sobre a nova transformação do Naruto Mas basicamente continua sendo aquele conceito pelo que eu entendi aqui Essa transformação é uma fusão como a gente suspeitava Então a gente acabou acertando essa parte na teoria Então a Kurama acaba falando que acontece uma união de chakras Entre eles, criando uma nova energia Uma energia nuclear E é basicamente como o Sol E a Kurama acaba dizendo que o nome dessa transformação se chama Manto Barion E eu fui dar uma pesquisada para ver o que era Barion Até porque eu nunca fui muito bom em química Mas Barion vem da palavra grega Que significa pesado O Barion são conhecido como próteons e os neutros Que compõem a maior parte da massa da matéria visível do universo E vocês devem estar se perguntando Por que eu fui pesquisar sobre isso? Pois já tem uma galerinha da fundo que está entrando em loucura E estão perguntando o que vai acontecer com o Naruto Ele vai explodir como o Sol Ou ele vai desaparecer Após essa transformação sugar toda a sua energia Então comente aí o que vai acontecer com o Naruto Ele vai desaparecer ou vai explodir como o Sol Mas voltando a falar sobre o novo capítulo Galera, não tem nenhuma dúvidas O Naruto sola o Ishiki nesse capítulo Ele é superior praticamente quase todo o momento A única vez que nós vemos o Ishiki ter vantagem É quando o modo Barion, a nova transformação do Naruto Está sumindo, está ficando fraca Então o Ishiki consegue sobressair Tirando isso, o Ishiki é solado pelo Naruto E a própria Kurama acaba falando isso Que eles são superiores ao Ishiki Ao ponto que o Ishiki lança aqueles cubos Como vocês já viram no vídeo anterior Mas o Naruto simplesmente levanta como não fosse nada E aqui vai uma correção do vídeo anterior O Naruto acaba lançando esses cubos para o Ishiki Mas nesse momento o Ishiki acaba desviando Ele não usa nenhuma habilidade Ele simplesmente desvia Outro momento também muito épico É quando o Ishiki joga suas estacas E o Naruto simplesmente com uma mão Pega todas como não fosse nada Minha nossa senhora Esse momento foi simplesmente épico E como eu falei para vocês Nem mesmo o Sasuke usando seu Hinegan Ou o Mangekyoshiningan Conseguiram desviar disso O Naruto simplesmente agarrou com uma mão Mas como eu falei Essa nova transformação Esse modo Barion Acaba gastando muita energia do Naruto Ele começa a perder a sua energia vital E tem um momento extremamente crucial O Naruto fica tão fraco nessa batalha Que ele acaba caindo de joelhos Enquanto o Boruto está lá no chão Sem forças nenhuma E ele percebe que seu pai está extremamente fraco E ele diz que não pode fazer nada Nesse momento O Boruto desmaia No chão que ele está É no chão que ele fica Enquanto o Ikonoha O Kawaki percebe Que o Naruto está ficando fraco Por conta da sua prótese que ele tem Que pertence ao Naruto Ele percebe como assim A energia está sumindo O Naruto está ficando fraco Mas algo de estranho também está acontecendo Com aquela prótese Até porque o Ishiki vê esse momento E agarra o pescoço do Naruto E dá muitas risadas E diz que ele venceu Que não tinha como mortal derrotá-lo Mesmo ele sofrendo um bocado Ele sofre tanto Que chega a sangrar pela boca Mas nesse momento Que ele percebe que ele venceu Pois ele consegue sentir O chakra do Kawaki Que está lá em Konoha Por conta do braço do Naruto Então nesse momento Ele diz que venceu Que tudo está acabado E ele acaba abrindo seu portal Puxando o Kawaki Para a batalha Mas meus amigos A página final Desse capítulo Termina com o Boruto Abrindo seus olhos E usando Um Biapugan E todo mundo sabe que é Né meu querido Shonen Sim Momoshiki acabou assumindo O corpo de Boruto Então o bicho vai pegar E o Boruto Barra Momoshiki Que pode ser a grande reviravolta Que pode estar ajudando O Naruto e o Sasuke E vocês vão entender agora O final dessa batalha Ficou para o próximo capítulo Então fica aquele mistério ainda Sobre a transformação do Naruto Pois tudo indica Que ele pode desaparecer Como o Sol Após usar essa transformação Como a própria Kurama falou Ele pode estar morrendo Mas uma reviravolta Pode estar acontecendo De alguma forma Momoshiki pode estar ajudando O Naruto E vocês vão entender agora Você precisa saber Que o Momoshiki Ele tem uma personalidade forte E por conta dessa personalidade dele Nós vimos ele comer Absorver o seu parceiro Kinshi E não só isso Assim como o Shiki Otsukisuki O Momoshiki também faz parte Da família principal Ou seja Ele é da classe alta E eu tenho certeza Que ele não vai querer Ser usado como adubo Para crescer a árvore divina Calma aí Você quer me sacrificar? Eu Momoshiki Para crescer a árvore divina? É bem possível Que ele não queira isso Pois não é a primeira vez Que a gente vê O Momoshiki Quebrar a regra Do seu clã E mata o membro Do clã Otsukisuki Ele já fez isso também Com o Boru No mangá Então já são dois Boru E Kinshiki Então é mais fácil O Momoshiki Trair as ideias Do Shiki E usar o próprio Shiki Como sacrifício Para a árvore divina Mas não se preocupe Que eu vou fazer um vídeo Muito mais detalhado Um vídeo mais profundo Sobre tudo isso Que estamos falando aqui Mas voltando aqui Porque o Boruto Barra Momoshiki Poderia estar ajudando O Naruto Agora Pois o Naruto Ele está usando Todo o poder Que nós vemos Que tem um tempo limite Para derrotar o Shiki Então se o Momoshiki Tomar a linha de frente E assumir a responsabilidade Daquela batalha Talvez Há uma esperança Do Naruto Desfazer Voltar a sua forma base E assim Permanecer vivo Pois a gente levar Ao pé da letra O que a Kurama Disse para o Naruto Após ele usar No fim Ele vai morrer Ou seja No fim da transformação No seu momento final Mas se o Naruto Não chegar nesse momento Final da transformação Existe uma forma Dele não desaparecer Como o Sol Então isso vai ser Um grande mistério E eu quero que você Deixe a sua teoria Aí nos comentários Quem sabe Eu faço um vídeo Sobre a sua teoria Então se vocês gostaram Desse vídeo É muito importante Que vocês deixem o seu like Deixem o seu gostei Para dar aquela Fortalecida marota E também Se vocês forem novos Não se esqueçam de inscrever No canal Para vocês não perderem Nenhum vídeo Como esse aqui Então galera Muito obrigado Pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau